Temos o primeiro evento aqui no EA Sports FC, do EA soltou as cartinhas da Champions League. Como funciona? Essas cartinhas aí, elas começam com o overall padrão, porém, se o time vão ganhando e se classificando na Champions League, os jogadores que têm essas cartas vão ganhando upgrade. Vamos tentar tirar alguma delas aqui. Tentar, porque é complicado essas coisas. Pra começar aqui, mano, eu tenho esses pacotes que já estavam aqui na minha conta, eu vou abrir, mas são pacotes ouro normal, então... Né? Tipo, se aparecer alguma coisa, vai ser, tipo assim, muito, muito surpreendente. Mancini 83 é o primeiro aqui, só pra vocês terem uma ideia. O segundo, agora que eu abri aqui, é a Espanhol, mano. Se bem que agora, eu sempre falo assim, mano, jogador espanhol, já sei que é furada, só que, como tem as jogadoras agora no UFC, tem várias espanholas brabíssimas, a Putelas, que é a melhor do mundo, inclusive, é muito boa, 91 ou 92, nem lembro de overall. Mas enfim, quando vim a Espanha agora, sim, temos esperanças boas, porque, mano, os jogadores não estão... A Espanha não tá muito bem nas pernas, vai, seleção masculina, feminina, tá um absurdo. Já tamo aqui no terceiro pacotinho. Cara, como eu queria alguma coisa muito inacreditável, velho. É aquele parça do Neymar, até o parça do Neymar apareceu aqui, deixa um likezinho por ele, tá? O cara era parça do Neymar, mas o Neymar se mandou do PSG. Lee Kang-in. Mais uma tentativa, uruguaio. Volante. Getafe. É o Torreira? Ele tá jogando lá? Não. Arambay. É, parece que os pacotes que eu tinha aqui comigo não deu nada bom. Vamos ver se a teoria da Espanha vai funcionar. Ah, o Uisco. Ah, o Uisco até que é ok, vai, mas ele tem overall baixo, né? Aí, 70... 80? Uisco, mano. Jurava que o Uisco ia ser um jogador de 88, 90 um dia, mas o Uisco, sei lá. O negócio é o seguinte, os meus pacotes acabaram. Porém, temos pacotes aqui na loja da Dona EA, tá? Tem vários. Pacote Nano Abertura de Temporada, o pacote Ouro Premium de Atletas, pacote Ouro Prime de Atletas, pacote de atleta raros, pacote base Abertura de Temporada e não acabou por aí não, amigos. E o pacote Premium Abertura de Temporada. Cara, vamos deixar o mais caro pra depois. Eu vou começar abrindo aqui, mano, o de Milão, tá? O de Milão. Esse aqui, ó, pacote de atleta raros. Contém 12 itens, todos atletas, todos ouro e raros, incluindo um atleta raro de classificação 83 mais garantido. Então, esse pacote pode dar bom. Respira fundo. Vamos lá. 1.000 FC Points diretamente para a conta da Dona EA Sports. Ah, já sei. Loris? Não, goleiro francês? Goleira francesa, mano. Esse pacote vai me deixar maluco. E ela foi a melhor junto com a zagueira Guilherme. O Werner aqui, ó. 82. Vai, ok. Até mais um pacotinho, bem mais ou menos. A gente tem mais um pacote desse, tá? Pacote de atleta raros. Ah, Doni EA. Abençoa. Doni EA, manda alguma coisa, por favor, cara. Por favor, Brasil. Ah, volante. Casemiro? Não, é o Fabinho, não é, mano? O Fabinho, velho. Fabinho que tá lá, velho. Fabinho. Fabinho, se eu estivesse na Premier League, ia me ajudar muito. Porque eu tenho um time da Premier League. É, rapaziada. E pior que eu já tenho ele. Se liga. Nada que presta aqui, hein. Beleza. A gente tem o ultrapacote Master aqui ainda, tá? Premium abertura de temporada. Deixa ele por último. E vamos agora com esse aqui, ó. Pacote base abertura de temporada. Contém 13 atletas ouro raros e 1 item 84+, além de uma escolha de 1 ou 2 atletas por empréstimo. Joga na mão da Doni EA. Só vai, Doni EA. Francês. Atacante. Ai, mano. Por que que a Doni faz isso, mano? Por que que ela faz isso? Mano. Tava pensando que ia vir um Mbappé pra galera aqui curtir, ia aparecer ele ali e tal. Mas nada, 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 nada. Ó, o Luiz Alberto. Uma galera aqui. O quadrado até interessante, vai. Dá o Bruno Guimarães, mano. Bom demais. Então vamos pegar agora aqui esses jogadores pra escolher. Cobel ou Parejo? Nossa senhora, hein. Ah, o Parejo eu me recuso a escolher. 49 de ritmo. Uma lesma. Aqui agora é Heroes. Interessante. Dempsey ou McMahonman. Esse McMahonman é novo, né? Vamos de McMahonman. 87. E agora um ídolo. Oxi. Pô, não curto muito o Pirdo. Mas vai que ele tá jogando bem nesse EFC, né? Traz ele pra cá, vai. Vamos guardar todo mundo que eu curti. Bom, vai com aquecimento pra esse aqui, né? Deixa esse aqui por último. Vamos pegar agora esses pacotes que são um pouco mais simples. Começando por esse aqui, ó. Ouro Prime Atletas. Ouro Prime de Atletas, né? Vai, Doni EA. Abre a mão, Doni Ezinha. Inglês. Já sei que não vai dar bom. O Walker, eu tenho ele, vai. Não é ruim. Mas eu já tenho ele. Inclusive, deixa eu ver quanto tá valendo. Opa, tá valendo tudo isso? Até que não foi bom. Até que não foi ruim não, rapaziada. Eu não sabia que ele tá valendo tudo isso. Tá doido. Tá valendo uma nota, mano. É, se bem que tem uns aqui, ó, fazendo leilão. Isso aqui, o cara não vai pagar tão caro assim. Mas, ó, dá pra ganhar uma notinha. Pô, valeu muito, então. Não foi tão ruim assim, não. Bom, como não foi tão ruim assim, vamos abrir mais um desse. A gente tem set disponíveis desse pacote aqui ainda. Tá? Apareceu o Walker. Ah, agora Estados Unidos? Deve ser a goleira, né? É de fato. Não faço ideia qual é o overall dela. É a French, mas ela é americana. Entenderam, né? 83 de overall. Cara, será que nenhuma cartinha da Champions vai aparecer pra gente? O Haaland tem cartinha da Champions. Não quero os Estados Unidos, olhem aí. Não quero, não quero os Estados Unidos. Não quero. Catarina Macari. Não quero, não quero, não quero. Eu fui olhar aqui e ela tá valendo uma... Ah, tá valendo nada, né? Tá valendo nada. Cinco pacotinhos e a gente está em busca de um sonho. Na Alemanha. Vou até cortar a animação. Vou até cortei, até cortei. Rapaz do céu, mas foi o Ginter aqui que apareceu ali na área de destaque. Bora, Donnie. Bora, Donnie. Faz aparecer algum jogador aqui pra gente. Algum jogador aqui andando, né? Mas nada, ó. Gaia, cara. Beleza. Só faltam três pacotinhos desse. E o Walker foi o melhor jogador que apareceu até então. Só o Walker que foi da hora. E agora a gente vai ter o... Camará. Ou Câmara. Não, só que não. Eu pensei que era ele. Mas na verdade o Câmara é do West, né? Não, é do Aston Villa. Mas enfim, apareceu a Dalek. Cara, tem que ter algum jeito aqui de bugar o jogo pra trazer alguma coisa boa pra gente. Não é possível. Vai pra um lado, vai pro outro. Aperta todos os botões ao mesmo tempo. Alguma coisa. Alguma coisa, Donnie. Nos dá alguma coisa. Volante inglês. O Bayern de Munique. Tem um PlayStyle Plus ali, pelo menos. Aston Way. Não conhecia. Gostei, hein? Ó, o Romarinho apareceu aqui também. Mas deixa eu ver o preço dela. Vamos ver. Comparar o preço. É... É... Não. Aí vocês viram que melhorou, né? Quando eu fui pra um lado, pro outro. Assim, ó, mano. Vai pra um lado, vai pro outro. Aí aperta aqui. Aí vai todos... Aperta tudo lá em cima ao mesmo tempo. Pô, sei lá. Só pra bugar isso. Faz alguma coisa boa, Donnie. Ah, os Estados Unidos... Vai ser aquela mesma jogadora? Não. Outra coisa. Outra parada. Sanches. 82. Ô, louco. Veio um jogador aqui especialzinho, pelo menos. Um jogador da seleção da semana, não é? Ele mesmo. Deixa eu ver quanto que tá valendo a criatura. É, não tá valendo tanto. Não é tão bom assim. Mas ele é rápido, né? Ele é rápido, pelo menos, velho. Coutinho. Você tá aqui. Mas o Coutinho agora já não serve tanto pro FIFA. 79 de overall. Olha o ritmo do Coutinho. Que tristeza. Matamos mais um pacote. Então agora temos isso aqui, ó. Pacote ouro premium. Mas vamos abrir isso aqui, vai. Só tem um desse aqui, ó. 100zinho, hein? 100zinho. Donniei. 100 FC points. Não dá, não dá. Quem é? Quem é? Seria bom se fosse lá em 2014. Agora não. Bom, mas pelo menos a gente tem uns empréstimos aqui que podem nos ajudar. Zagueirona braba. E temos uma atacante braba. Vou dar zagueira aqui. Agora vamos pro Heroes. Os socos já eram Morientes. Cara, Morientes parece brabo também, né? Tem um ritmo ali interessante. É, vou de Morientes. E pra finalizar o Icon. Podia vir um Ronaldão fenômeno, né? Ah, Pirlo de novo, Donniei. Vamos de... Ó, Eusebio é interessante. Deixa eu ver qual o playstyle plus dele aqui, velho. Controle de bola. Veloz. Brabo. Então vamos de Eusebio. Cara, e agora, rapaziada? Eu vou abrir um pouco desses pacotes aqui. E vou deixar isso aqui pro final, tá? Isso aqui é o melhor de todos. Tem que vir alguma coisa aqui, mano. Não é possível. Agora vamos abrir isso aqui rapidão. Se aparecer alguma coisa boa aqui também já vai ser impressionante. Zagueira. Brilhou diferente, hein? Brilhou diferente, hein? Ai, 85 só? Mas ela tem um playstyle ali, hein? Quem é braba aqui? Quem é braba? Qual é o playstyle que ela tem? Interceptação. Bem interessante. Não tá valendo nada também, hein? Pelo amor de Deus. Pior que eu já tenho ela. Agora que eu notei. O Di Maria? O Di Maria? Ah, o Di Maria. Legal. Não sei se eu já tirei ele ou não, pô. Não, tem o Di Maria não. Tá valendo alguma coisa? Ah, da hora. Jordi Alba, mano. Seria bom se fosse também uns 4, 5 anos atrás. Agora já não adianta mais. Pou, daí, né? Ah, não. Ramp. Caraca, melhor jogador que a gente... Jogadora. Melhor jogador no geral que a gente tirou hoje. Só pra vocês terem uma ideia. Eu tô aqui, mano, abrindo um monte de pacote. Tô poupando tempo de vocês que só veio coisa ruim. A Ramp deu uma salvadinha, hein? Vai ser interessante. 90 de hit, 86 de overall. Veio o Diego Carlos também aqui. Olha a Rampzinha aí, mano. Já tá valendo uma notinha até, pô. Só pra vocês terem uma ideia. A gente só tem mais um pacote ouro prêmio de atleta que eu fui abrindo aqui. Nem mostrei pra vocês que não veio nada de bom. Tirando a Ramp. O último... Já veio um japonês. Olha aí. Olha a fera aí, camada. Bom, abrimos todos os pacotes. Não sobrou mais nada. Só o grande monstruoso. Contém 30 atletas, ouro nível raro, com um item 85 mais garantido. Tá? Tem um 85 mais garantido aqui. Rapaziada, ele custa 175 mil coins ou 2 mil FC points. É muita coisa. Deixa eu ver a probabilidade. Se liga. Tá aí, ó. Mostrando tudo direitinho. E nada de cartinha da Champions, né? Não tivemos nenhuma. É agora ou nunca. O pacote mais monstruoso. Espanha, não. Não, 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 não. Para, para, para. Para, para. Não. Xô. Eu já tinha rejeitado esse cara, mano. De empréstimo. Olha isso, mano. No melhor pacote. Apareceu aqui uns caras especiais e tal. Mas foi muito ruim. Gonzalo... É, o Gonzalo Ramos foi legal. O Gonzalo Ramos foi legal. Vamos pegar aqui o herói. Snyder. Interessante. Tevis. Nossa, muito, muito brabo. É empréstimo, beleza. Mas o Tevisinho aqui, ó. Tem um playstyle plus de incansável. Que cartinha legal, velho. Dedicação alta no ataque. Pô, foi o melhor para mim desse pack opening. Tem o Tevisinho aqui. A gente vai poder testar ele muito bom. E agora vamos pegar o Icon, né? Nossa, eu testei o Vanisteroy e achei ele muito brabo, mano. Eu vou pegar ele de novo. Já tá acabando o meu empréstimo dele. Então deixa ele aqui. Eu pensei que eu poderia guardar ele. Tá certo. Nossa, o que eu fiz agora? Meu Deus do céu. Vou ter que descartar ele. É, rapaziada. Pack opening tá difícil nesse UFC, hein. Pra conseguir coisa boa. A não ser empréstimo. Mas empréstimo é triste que você joga um pouquinho. Depois ele sai do seu time. Mesmo assim, eu gostei de ter tirado o Tevis. Comenta aí se você conseguiu já tirar uma carta absurda, beleza? Tamo junto e até mais.